Música A putaria tá rolando aqui no bar e da pauna As mina são porra louca, liga pra porra de uma Vai, 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 vai novinho, vai, vai, vai novinho Tu tá na onda do Lu e na onda da balinha Vai, vai, vai novinho, vai, vai, vai novinho Hoje a tropa aqui do baile Os dois moleques são bravos, os dois moleques são bravos Vai estourar meu cabelo Fudeu, fudeu, fudeu Vai, 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 vai Vai, vai, vai novinho Os dois moleques são bravos, os dois moleques são bravos Vai estourar meu cabelo Bem curly de sapão Vai, 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 vai Aqui num bar e da pauna Hoje tu tá safadinha Aqui num bar e da pauna Hoje tu tá safadinha Tá na onda da balinha Os moleque é brabo e vai estourar seu carro Os moleque são brabo e vai estourar meu carro As vasfina do batuta quer cair na putaria Vem soltando a tcheca pros criaque do batuta Vem soltando a tcheca pros criaque do batuta As quisculas é a novinha do batuta As novinha da fauna, as novinha porra louca Bem peicante de sapão, hoje o fute dá prazer Agora fudeu, elas tão soltinhas As novinha da fauna, é tudo bem peicante Agora fudeu, 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 fudeu Agora fudeu, elas tão soltinhas As novinha da fauna, é tudo bem peicante Agora fudeu Bem peicante de sapão, hoje o fute dá prazer Todas as novinhas são assim Quando eu vou sarrando nelas, elas vem sarrando em mim Quando eu vou sarrando nelas, elas vem sarrando em mim Quando eu vou sarrando nelas, elas vem sarrando em mim Ai dovinha, esse é o DJ do baile que vai acabar com tudo Hoje eu vou sentar Hoje eu vou sentar Hoje eu vou sentar Hoje eu vou sentar e vou quicando, quicando, quicando no Hoje eu vou sentar, hoje eu vou sentar Hoje eu vou sentar e vou quicando, quicando, quicando no teu Na primeira Tuga Amor, na primeira Tuga Amor Eu dei uma chupada e você logo Na primeira Tuga Amor, na primeira Tuga Amor Eu dei uma chupada e você logo Eu vou te enlouquecer, vou te enlouquecer Vou dar uma sentada, hoje eu vou te dar prazer Eu vou te enlouquecer, vou te enlouquecer Vou dar uma quicada, hoje eu vou te dar prazer Bem, 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 bem Cande de sapão, hoje eu vou te dar prazer Aqui no bar e da pauna, hoje tu tá safadinha Aqui no bar e da pauna, hoje tu tá safadinha Aqui no bar e da pauna, hoje tu tá safadinha Aqui no bar e da pauna, hoje tu tá safadinha A putaria tá rolando aqui no bar e da pauna As mina são porra louca, liga pra porra nenhuma Vai, 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 vai novinha Vai, vai, vai novinha Tu tá na onda do Lula e na onda da balinha Vai, vai, vai novinha Vai, vai, vai novinha Hoje a tropa aqui do baile Os dois moleques são bravos Os dois moleques são bravos Vai estourar meu caro Fudeu, fudeu, fudeu Vai, 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 vai novinha Vai, 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 vai novinha Os dois moleques são bravos Os dois moleques são bravos Vai estourar meu caro Cande de sapão Vai, 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 vai Aqui no bar e da pauna, hoje tu tá safadinha Aqui no bar e da pauna, hoje tu tá safadinha Tá na onda da balinha Dim, digu, 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 digu Os musmoleque é brabo e vai estourar seu carro Os musmoleque são brabo e os musmoleque são brabo e os musmoleque são brabo e vai estourar meu carro As vasfina do batuta quer cair na putaria Vem soltando a tcheca pros criaque do batuta Vem soltando a tcheca pros criaque do batuta As quisculas é a novia do batuta As novinha da fauna, as novinha porra louca Bem bem grande de sapão, hoje o fute dá prazer Agora fudeu, elas tão soltinhas As novinha da fauna, é futeu bem grande Agora fudeu Fudeu, 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 fudeu Agora fudeu Elas tão soltinhas, as novinha da fauna, é fudeu Bem grande de sapão, hoje o fute dá prazer Todas as novinha da fauna, é fudeu, 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 fudeu Hoje eu vou sentar Hoje eu vou sentar Hoje eu vou sentar Hoje eu vou sentar e vou quicando, quicando, quicando no... Hoje eu vou sentar, hoje eu vou sentar Hoje eu vou sentar e vou quicando, quicando, quicando no teu Na primeira turga amor, na primeira turga amor Eu dei uma chupada e você logo Na primeira turga amor, na primeira turga amor Eu dei uma chupada e você logo Eu vou te enlouquecer, vou te enlouquecer Vou dar uma sentada hoje eu vou te dar prazer Eu vou te enlouquecer, vou te enlouquecer Vou dar uma picada hoje eu vou te dar prazer Vem, 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 vem Cande de sapão hoje eu vou te dar prazer Aqui no bar da pauna, hoje tu tá safadinha Aqui no bari da pauna, hoje tu tá safadinha Aqui no bari da pauna, hoje tu tá safadinha Aqui no bari da pauna, hoje tu tá safadinha DJ Sapão que vai mandando pra tu Você está na MF Produções HD A MF Produções HD